Ei, bem-vindo ao novo vídeo! Os anjos são seres sobrenaturais que dizem descer do céu para proteger as pessoas. Em muitas religiões e culturas, acredita-se que os anjos realmente existem. Hoje encontramos 15 anjos para você que foram capturados na câmera. Por favor, deixe-me saber nos comentários se você acredita em anjos ou não. Você é novo no canal? Certifique-se de se inscrever com o sino de notificação ativado. E antes de começarmos o vídeo, deixe um like. Número 15 Glenn Thorman é um chefe dos bombeiros que estava em casa com sua esposa uma noite. Quando ele olhou para sua câmera de segurança na manhã seguinte, viu que havia tirado uma foto de algo que parecia um anjo. Sua esposa acredita que isso é um sinal de que sua casa foi abençoada. Outras pessoas céticas dizem que era uma mariposa grande. No entanto, se você acredita em anjos, isso pode ser a prova de que eles realmente existem. Número 14 Esse vídeo é ainda mais incrível e vem de Jerusalém, capital de Israel. O que essa pessoa capturou na câmera foi algo muito brilhante flutuando no céu acima do domo da rocha. A cúpula da rocha é um memorial histórico islâmico e as pessoas acreditam que este foi um sinal de Deus. A luz que se parece com um anjo se move lentamente no início, mas depois dispara rapidamente para o céu. De acordo com a pessoa que fez esse vídeo, este tinha que ser um anjo de verdade, porque o que mais teria sido? Número 13 Outro lugar onde os anjos às vezes podem ser encontrados é nas igrejas. Durante um culto na igreja St. John Burbeuf, no Canadá, um anjo foi capturado na câmera no lado esquerdo da parede. Parece que as pessoas na igreja não perceberam na época. Nas imagens de vídeo, vemos que a luz fica mais brilhante e, de fato, parece um anjo. As pessoas nos comentários falam sobre como também vivenciaram eventos semelhantes na igreja. No entanto, o anjo nesta igreja não se mostra por muito tempo e desaparece novamente apenas alguns segundos depois. Número 12 Um dia, Corey estava dirigindo seu caminhão para o trabalho na Carolina do Sul, Estados Unidos, quando decidiu parar e ver algo muito inusitado. Ele saiu do carro e decidiu transmitir ao vivo o que viu, porque ninguém acreditaria nele se ele não acreditasse. O homem ficou literalmente sem palavras quando viu que a nuvem parecia exatamente com um anjo. Corey acredita que o que viu foi 100% um anjo real. O que é que vocês acham? Número 11 A certa altura, durante um culto na igreja que foi transmitido ao vivo, as pessoas viram algo que é difícil de explicar. Muitas pessoas até se emocionaram porque viram anjos aparecendo enquanto oravam e choravam. Alguns adoradores ficaram tão emocionados que alguns deles até desmaiaram. No vídeo, podemos ver claramente como uma fileira inteira de anjos de branco aparece sobre a multidão no prédio. Bastante impressionante, você não acha? Número 10 Esta próxima foto, onde você pode ver claramente um anjo, tem uma história especial e foi tirada com uma câmera descartável. A foto foi supostamente tirada após uma vitória de um time de futebol juvenil treinado por um homem chamado Doug, cujo filho foi morto em um acidente de carro a caminho do campo de futebol. Quando Doug viu esta foto, ele imediatamente disse que era seu filho Kyle. O homem acredita que o filho virou anjo e apareceu na foto para dar um alô. Número 9 Aqui vemos um repórter que estava na televisão falando ao vivo sobre a migração dos pássaros quando de repente algo estranho aconteceu no fundo. Muitas pessoas acreditam que a luz esférica brilhante no fundo deve ter sido um anjo. Felizmente, o cinegrafista percebeu e reagiu rapidamente para capturar um momento especial. No entanto, a luz esférica apareceu apenas por alguns segundos, deixando todas as testemunhas oculares curiosas e intrigadas. Número 8 No vídeo a seguir, alguém conseguiu capturar um anjo na câmera no topo de uma montanha. Infelizmente, não conseguimos descobrir de quem ou onde exatamente isso foi filmado. Mas podemos ver claramente que um anjo aparece no topo da montanha e depois desaparece novamente. Embora a qualidade do vídeo não seja muito boa, você pode ver que aparece uma figura humanoide e muda para outra forma. Isso poderia realmente ser um anjo? Número 7 Dizem que este vídeo é de um programa de TV paranormal no México chamado EXN. À primeira vista, parece que nada de extraordinário está acontecendo. Vemos várias pessoas em pé fazendo um culto na igreja. Mas no lado direito, vemos uma misteriosa luz brilhante na multidão. Parece que ninguém mais notou essa figura brilhante. Mas parece ser um anjo da guarda da mulher sentada na cadeira. No entanto, muitas pessoas afirmam que o anjo só poderia ser visto na câmera. Bem misterioso se você me perguntar. Número 6 Se acreditarmos na foto a seguir, os anjos também podem assistir a shows de rock. Esta banda de San Diego é conhecida por cantar e adorar a Deus. Não surpreendentemente, um anjo foi visto no palco durante um show em Cedar Falls nos Estados Unidos. O homem que tirou a foto não acreditou a princípio e mostrou a foto para a pessoa que estava ao lado dele. Olhando para o lugar em que o anjo estava, parecia que pertencia à banda. O homem imediatamente correu até o palco para mostrá-la ao diretor do programa e ele também afirmou que a foto não foi photoshopada. Número 5 Aqui vemos um anjo descendente e capturado por uma câmera de vigilância em um shopping center na Indonésia. É difícil acreditar, mas vemos um anjo descendo apenas para depois ressurgir e desaparecer. Dizem que os anjos podem assumir diferentes formas e este vídeo mostra isso claramente. Logo depois que o anjo se foi, um grupo de pessoas veio correndo ao local para ver o que havia acontecido. Mas eles chegaram tarde demais porque o anjo já havia desaparecido. Número 4 Este vídeo foi feito com um telefone e sua qualidade é muito baixa. No entanto, este vídeo é considerado um dos momentos mais credíveis que um anjo foi capturado na câmera. Dizem que foi gravado em uma mesquita no Azerbaijão. O anjo foi visto quando várias pessoas estavam orando. Algumas pessoas pensam que também pode ser um espírito ou que é apenas uma luz do sol. Mas a maioria das pessoas nos comentários do vídeo concorda que este era um anjo. Além disso, o vídeo seria de antes da época em que as pessoas editavam vídeos. Número 3 Este vídeo de dois anjos voando pelas nuvens em Boa Vista, município aqui do Brasil, se tornou viral em algum momento de 2014. O fato das pessoas conseguirem capturar um anjo na câmera já é único. Mas neste vídeo, podemos ver claramente dois anjos emergindo das nuvens. No entanto, algumas pessoas acreditam que este vídeo foi feito com CGI. Infelizmente, não conseguimos encontrar o vídeo original. Por isso, não foi possível verificar essa reivindicação. Mas se fossem anjos de verdade, que legal aquele momento não deve ter sido para o homem capturar isso na câmera. Número 2 Os anjos são conhecidos por protegê-lo. Se acreditarmos no seguinte vídeo de 2012, foi exatamente isso que aconteceu. O momento também foi capturado por uma câmera de trânsito. Você pode decidir por si mesmo se este vídeo é real ou não. Mas vemos um anjo teletransportando o homem e salvando sua vida. Agora, muitas pessoas estão céticas sobre esta filmagem. O homem que dirigiu o caminhão entrou em pânico e saiu para ver o que tinha acontecido. No entanto, o anjo e o homem que foram salvos desapareceram sem deixar vestígios. Número 1 A qualidade deste vídeo não é muito boa. Mas de acordo com muitas pessoas, este é um dos avistamentos de anjos mais credíveis já capturados na câmera. O anjo foi visto na grande mesquita em Meca. No vídeo, vemos o anjo descendo ao topo da caaba. Pensa-se que o anjo apareceu porque havia muitas pessoas orando naquele momento. Dizem que o anjo foi visto por alguns segundos antes de finalmente desaparecer novamente. Você acredita que os anjos existem ou já viu um? Diz aí nos comentários. Se você gostou do vídeo, deixe o seu joinha. Se você quiser ver mais vídeos que fizemos, é só clicar em um desse na tela ou dar uma olhada no canal. Obrigado por assistir e até a próxima! Obrigado por assistir e até a próxima!